Música Nós estamos aguardando ainda o retorno do departamento médico para saber a condição do Derli e em cima disso aí existem várias possibilidades, então por isso nós não temos ainda a formação pronta para iniciar o jogo. Márcio, referente a esses treinamentos lá no Frederico Dalmaso ontem e hoje, o que você poderia falar do estádio, do gramado, da torcida do Botafogo próximo ao time? Eu acho que é um jogo fora, onde a gente teria que viajarmos para jogar e isso muda, é claro que é uma viagem, mas é bem próximo, a nossa torcida pode comparecer, eu acho que é um momento onde nós precisamos da nossa torcida junto, incentivando, empurrando o nosso time, porque agora qualquer detalhe pode ser realmente muito interessante para a gente poder chegar no nosso objetivo final. Bem Márcio, esse é o chamado jogo perigoso, ou seja, um time que está mal colocado na tábua de classificação, uma equipe que vem perdendo de todo mundo, mas de vez em quando faz uma surpresinha, um empate e chega até a ganhar a portuguesa. Como que você prepara os seus atletas para esse tipo de jogo? Porque tomar um gol ou um empate do Guará não vai ficar legal. Como que você se prepara para enfrentar esse tipo de jogo? Aquele tipo assim, o tal do bêbado, né? Tem que bater. Futebol hoje em dia não tem mais isso, né? Eu acho que todas as equipes hoje dificultam e a equipe do Guaratinguetá vem melhorando muito dentro da competição, vem fazendo com que os adversários tenham muita dificuldade para conseguir os seus objetivos e não vai ser diferente com o Botafogo, né? Então, a gente tem conversado muito, mostrar vídeos, mostramos vídeos para que os jogadores possam realmente ver tudo isso que a gente está falando, né? E entrarmos no campo respeitando, claro, tendo a confiança de buscar o nosso objetivo que é a vitória, mas respeitando acima de tudo a equipe do Guará. Márcio, referente ainda aos treinamentos lá em Sertãozinho, o que você poderia falar sobre as dimensões? Eu acredito que será o menor gramado, a menor dimensão que o Botafogo vai enfrentar nesse campeonato. Muda o tipo de jogo do Botafogo para essa partida? Tem que tomar cuidados com os chutes de longa distância? Isso tudo são coisas que foi se conversado, né? Realmente as dimensões são menores. O campo tem alguns problemas para que a gente faça um bom toque de bola. Isso tudo também atrapalha um pouco, mas nós estamos conscientes de tudo isso. Agora é realizarmos, né? Então, treinamos tudo o que a gente precisava fazer. Agora, realmente, é botar em prática tudo o que foi feito nos treinamentos para que a gente possa ter um sentido vitorioso. Qual o recado que você passa para a torcida do Botafogo, que vai estar presente? A gente sabe que ali a torcida fica bem pertinho do banco. Em termos de paciência, Márcio, porque muita gente fala quando tem um adversário desse na tabela, em base também no primeiro jogo, aquele 6x2, acha que o Botafogo tem a obrigação de golear, mas a gente sabe que futebol não tem mais dessas coisas. O que você passa para o torcedor em termos de paciência, das dificuldades que o Botafogo pode enfrentar no decorrer da partida e que ele possa ajudar o time nos momentos mais difíceis? É só a gente analisar bem próximo o que aconteceu, né? Nós fomos lá no Canindé e ganhamos por 5x0. Jogamos em Ribeirão, que seria, teoricamente, mais fácil. Estamos jogando em casa. Tivemos muita dificuldade para conseguir a nossa vitória por 2x1 contra uma portuguesa que jogou muito bem contra a gente. Então, cada jogo é um jogo. Às vezes, a gente coloca uma pressão, uma obrigação em cima dos jogadores e isso atrapalha. Então, o que a gente espera da nossa torcida, do nosso torcedor, que possa ir nos prestigiar, que nos incentive, que esteja junto com a gente, porque isso acontecendo, com certeza, nós vamos nos tornar muito mais fortes. E deixar bem claro, eu acho que eu tive uma experiência muito boa no ano passado. Nós conseguimos um título na mesma divisão com o Vila Nova e passamos por momentos também de turbulências dentro da competição. E agora estamos chegando em uma reta final. Nós temos 5 jogos para a classificação e depois 2 de mata-mata, no mínimo. Então, eu acho que agora é a gente prestar atenção em todos os detalhes, nós se unirmos e isso também serve para que vocês são pessoas que podem nos ajudar muito. E isso eu tive uma conversa naquele momento com a imprensa também de Goiânia, pedindo esse apoio para eles, porque todo detalhe agora é importante. Qualquer coisa que fuja da gente pode nos prejudicar. Então, às vezes, vocês também podem nos ajudar, passar alguma coisa para a gente. Olha, pô, nós vimos isso, tá? O que você acha? E eu também, em alguns determinados momentos, passar alguma coisa para vocês, que vocês possam segurar para que isso seja bom para a gente. Então, agora é a hora de a gente se unir. Unir força para que a gente possa chegar no momento final, que é levar o Botafogo a esse tão sonhado Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Márcio, você como atual campeão da Série C, passou por essa fase recentemente no último campeonato. Reta final, a contar com esse jogo do Guará, sete jogos separam o Botafogo da Série B. Dentro do grupo também, dentro do próprio Botafogo internamente, esses detalhes também, agora é momento de cuidar de tudo? É de tudo. Você é uma pessoa que também está aqui no dia a dia, no clube, você vê que realmente eu vivo aqui no Botafogo 24 horas. Eu não tenho treino na tarde, mas eu venho aqui, eu vou no departamento médico, eu vou ali, vou na cozinha. O Cebinho também é uma pessoa que me ajuda muito nesse momento aí, porque tem coisas que não podem fugir do nosso conhecimento, a gente tem que estar ao par de tudo. Às vezes, uma coisinha que sai fora prejudica lá na frente. Então, por isso, estou pedindo muito ajuda de todos, porque agora é o momento de detalhes. São detalhes que vão fazer a diferença. Não é só o treinamento, não é só o jogo, são tudo o que envolve esse jogo, para que a gente possa realmente chegar no final e a gente festejar. Eu percebi, Márcio, um pouquinho antes do treino, uma conversa sua, em particular, com o Zotti. Dá para falar o que rolou naquele papo lá em Sertãozinho? Não, ali foi algumas coisas de posicionamento, de estratégia de jogo, alguma coisa que fugiu um pouco do posicionamento dele no jogo passado, e sempre cobrança um pouco mais, para que possa aguentar um pouquinho mais o ritmo, aguentar um pouquinho mais o jogo. Esse papo que a gente leva sempre, não foi só com o Zotti, eu tive outros momentos ali com alguns jogadores, a gente procura sempre estar conversando, até para saber também o que o jogador está sentindo, o que está se passando, para a gente poder, como eu falei, não deixar fugir nada do nosso conhecimento. Agora, com relação ao fato do Botafogo jogar em Guaratinguetá, isso é bom, né, cara? Porque em Sertãozinho contra o Guaratinguetá, porque praticamente joga em casa, né? É, é um momento, nós teríamos que viajar, isso tudo é desgaste, a gente vai jogar perto, é claro que as dimensões do campo não são tão grandes assim, mas eu acho que nós temos condições de apresentar um bom futebol, mesmo num campo menor, e ter o apoio da nossa torcida, esse eu acho que é o fator mais importante desse jogo, o que envolve esse jogo. Então, por isso, a gente pede muito para que a nossa torcida possa lá nos incentivar, nos dar força e ser mais um do nosso lado lá para que a gente possa vencer esse jogo. O clima hoje, um pouquinho de mistério e tal, a definição do time apenas momentos antes do jogo, Marcio? É, é o que eu falei, agora são momentos que todo detalhe é importante e como a gente tem essa condição de levar até o jogo a equipe que deve entrar até ter alguns problemas, a gente vai primar por isso e decidir antes do jogo.